Art. 14 de comunicação. Nenhum pedido apresentado por meio das autoridades centrais dos Estados contratantes nos termos deste capítulo, e nenhum documento ou informação anexado ou fornecido por uma autoridade central, poderão ser impugnados pelo demandado, somente em razão dos meios de comunicação utilizado entre as autoridades centrais. Art. 14. Acesso efetivo aos procedimentos. § 1º O Estado requerido garantirá aos demandantes acesso efetivo aos procedimentos, incluídos os de execução e de recurso que resultem de pedidos previstos neste capítulo. § 2º Para garantir esse acesso efetivo, o Estado requerido proporcionará assistência jurídica gratuita nos termos dos artigos 14 a 17, salvo nos casos de aplicação do parágrafo terceiro. § 3º O Estado requerido não estará obrigado a prestar assistência jurídica gratuita, se e na medida em que os procedimentos desse Estado permitam ao demandante formular seu pedido, sem necessitar dessa assistência, e que a autoridade central proporcione gratuitamente os serviços necessários. § 4º As condições de obtenção da assistência jurídica gratuita não serão mais restritivas do que as fixadas para os casos domésticos equivalentes. § 5º Não se exigirá qualquer garantia, fiança ou depósito, seja qual for sua denominação, para assegurar o pagamento de custos e despesas em procedimentos derivados desta Convenção. Art. 15. Assistência jurídica gratuita para os pedidos de alimentos para as crianças. § 1º O Estado requerido prestará assistência jurídica gratuita para qualquer pedido em matéria de alimentos, para pessoa menor de 21 anos e decorrente de relação de filiação apresentado por credor nos termos deste capítulo. § 2º Não obstante, o disposto no § 1º, o Estado requerido poderá negar assistência jurídica gratuita para pedidos diferentes dos previstos no art. 10, § 1º, alíneas a e b, e dos casos compreendidos no art. 20, § 4º, se considerar que, no mérito, o pedido ou qualquer recurso é manifestadamente infundado. § 2º. Art. 16. Declaração para permitir exame focado nos recursos econômicos da criança. § 1º Não obstante, o disposto no art. 15, § 1º, um Estado poderá declarar que, de acordo com o art. 63, prestará assistência jurídica gratuita em pedidos diversos dos previstos no art. 10, § 1º, as linhas a e b e dos casos compreendidos no art. 20, § 4º, somente por meio de exame dos recursos econômicos da criança. § 2º Um Estado, no momento de apresentar tal declaração, informará à Secretaria Permanente da Conferência da AIA de Direito Internacional Privado sobre a forma como realizará o exame dos recursos econômicos da criança, incluindo os parâmetros econômicos que deverão ser observados para satisfazer os critérios do exame. § 3º Um pedido referido no § 1º, dirigido a um Estado que fez a declaração nele mencionada, conterá a declaração formal do demandante, indicando que os recursos econômicos da criança cumprem os parâmetros aos quais se faz referência no § 2º. O Estado requerido só poderá solicitar mais provas sobre os recursos econômicos da criança, se tiver fundamentos razoáveis para acreditar que a informação proporcionada pelo demandante é inexata. . § 4º Se a mais favorável assistência jurídica prevista na lei do Estado requerido com relação a pedidos de alimentos, nos termos deste Capítulo, em favor de crianças e decorrentes de relação de filiação, for mais favorável do que a prevista nos parágrafos 1º a 3º, prestar-se-á a assistência jurídica mais favorável. Art. 17. Pedidos não enquadráveis nos art. 15 ou 16. No caso de todos os pedidos apresentados em aplicação desta Convenção, exceto aqueles enquadrados nos art. 15 ou 16. A a prestação de assistência jurídica gratuita poderá submeter-se a exame de recursos econômicos do demandante ou a análise demérito. . b Um demandante que seja beneficiário de assistência jurídica gratuita no Estado de origem terá direito, em qualquer procedimento de reconhecimento ou execução, à assistência jurídica gratuita, ao menos equivalente à prevista na lei do Estado requerido, nas mesmas circunstâncias. CAPÍTULO IV Restrições para Iniciar Procedimentos Art. 18. Limites aos Procedimentos § 1º. Quando uma decisão for proferida no Estado contratante, no qual o credor tem a sua residência habitual, o devedor não poderá iniciar em qualquer outro Estado contratante procedimentos para modificar a decisão ou obter nova decisão, enquanto o credor continuar residindo habitualmente no Estado no qual se proferiu a decisão. § 2º. O disposto no § 1º não será aplicado. § 2º. A línia a quando as partes estiverem acordado por escrito, a respeito da competência desse outro Estado contratante, salvo em litígios sobre obrigações de prestar alimentos para crianças, a línia b quando o credor se submeter à competência do outro Estado contratante, expressamente ou opondo-se quanto ao mérito do caso, sem impugnar essa competência na primeira oportunidade disponível. § 3º. A línia c quando a autoridade competente do Estado de origem não puder ou se negar a exercer sua competência para modificar a decisão ou proferir uma nova. § 3º. A línia d quando a decisão adotada no Estado de origem não puder ser reconhecida ou declarada executável, no Estado contratante, no qual se esteja buscando procedimentos para modificar a decisão ou se proferir uma nova. CAPÍTULO V Reconhecimento e Execução Art. 19. Âmbito de aplicação do capítulo. § 1º. O presente capítulo aplicar-se-á às decisões proferidas por autoridade judicial ou administrativa, em matéria de obrigação de prestar alimentos. O termo decisão inclui também ajustes ou acordos celebrados perante ditas autoridades ou homologados por essas. Uma decisão poderá estabelecer método de ajuste automático por indexação e exigência de pagar atrasados alimentos retroativos ou juros, bem como fixação de custos ou despesas. § 2º. Se a decisão não se referir exclusivamente à obrigação de prestar alimentos, a aplicação do presente capítulo limitar-se-á às partes da decisão relativas à obrigação de prestar alimentos. § 3º. Para os fins do § 1º, autoridade administrativa significa organismo público cujas decisões em conformidade com a lei do Estado, onde está estabelecido. § 3º. A línia a possam ser objeto de recurso ou de revisão por autoridade judicial. A línia b tem força e efeitos similares aos de decisão de autoridade judicial sobre a mesma matéria. § 4º. O presente capítulo também se aplica aos acordos em matéria de alimentos, em conformidade com o art. 30. § 5º. As disposições do presente capítulo aplicar-se-ão aos pedidos de reconhecimento e execução apresentados diretamente à autoridade competente do Estado requerido, em conformidade com o art. 37. Art. 20. Requisitos para Reconhecimento e Execução § 1º. Uma decisão proferida em um Estado contratante, o Estado de origem, será reconhecida e executada em outros Estados contratantes, se a o demandado tinha sua residência habitual no Estado de origem, ao tempo em que se iniciaram os procedimentos, a o demandado tivesse submetido a competência expressamente ou opondo-se, quanto ao mérito, se impugnar essa competência na primeira oportunidade disponível. c. O credor tinha sua residência habitual no Estado de origem, ao tempo em que se iniciaram os procedimentos. § 1º. A linha d. A criança para a qual se concedeu alimentos tinha sua residência habitual no Estado de origem, ao tempo em que se iniciaram os procedimentos, desde que o demandado tenha vivido com a criança nesse Estado ou tenha residido nesse Estado e nele prestado alimentos para a criança. § 1º. A linha e. As partes tiverem acordado por escrito a competência, salvo em litígios sobre obrigações de prestar alimentos para crianças. § 1º. A linha f. A decisão tiver sido proferida por autoridade no exercício de sua competência sobre Estado civil ou responsabilidade parental, salvo se dita competência tiver ser baseada unicamente na nacionalidade de uma das partes. § 2º. Um Estado contratante poderá formular reserva de acordo com o art. 62, com relação ao § 1º, alínea c e ou f. § 3º. Um Estado contratante que formule reserva de acordo com o § 2º, reconhecerá e executará uma decisão se, em circunstâncias de fato semelhantes, sua lei outorgar ou tiver outorgado competência às suas autoridades para proferir essa decisão. § 4º. Em Estado contratante, adotará todas as medidas necessárias para que se profira decisão em favor do credor, quando não for possível o reconhecimento de decisão, como consequência de reserva, de acordo com o § 2º, e se o devedor tiver sua residência habitual nesse Estado. O disposto na frase anterior não se aplicará aos pedidos diretos de reconhecimento e execução a decisão previstos no art. 19, § 5º, ou aos pedidos de alimentos referidos no art. 2º, § 1º, alínea b. § 5º. Uma decisão em favor de uma criança menor de 18 anos que não possa ser reconhecida somente em razão das reservas a que se refere o § 1º, alínea c e ou f. Será aceita para reconhecer a legitimidade da criança a pretear alimentos no Estado requerido. § 6º. Uma decisão só será reconhecida se surtir efeitos no Estado de origem e só será executada quando for executável no referido Estado. § 8º. Uma decisão só é reconhecida.